Olá sejam bem-vindos todos antes de começar o vídeo se inscreva em nosso canal e deixe seu like hoje vamos falar sobre tecidos vínculos de 1,1 mil anos são encontrados na Noruega encontrado no túmulo de uma mulher o conjunto têxtil apresenta fibras de lã preservadas que podem ajudar os arqueólogos a descobrir como era a moda feminina da época a arqueóloga rute iren oi em mal acreditou quando em meio às atividades de escavação em estimes na noruega se deparou com um achado completamente único na região tecidos bordados da era vinkins escondidos em uma cova até agora esse tipo de tecido só havia sido encontrado em alguns túmulos luxuosos na dinamarca como os de Oseberg e Mamengraven mas ali no sul do condado norueguês de Trondelag ela identificou o pano no túmulo de uma mulher datado de aproximadamente 850 e 950 depois de Cristo e não foi só um tecido são oito peças diferentes seis de lã e duas de linho totalizando quase 11 centímetros de restos têxteis o conjunto de tecidos foi localizado junto a um broche de três lóbulos o que embora considerado típico em sepulturas nas antigas áreas dinamarquesas também é um achado raro na Noruega na cova também foram desenterradas centenas de pérolas em miniatura um tipo conhecido apenas em alguns túmulos ancestrais noruegueses que estavam concentradas no ombro direito da falecida mulher além de pentes de lã a vinkin foi encontrada em uma câmara mortuária de madeira em um monte alongado acima do túmulo igualmente incomum na Noruega central como a maioria das peças está bem preservada a descoberta dá aos arqueólogos uma oportunidade rara de estudar as roupas usadas pelas mulheres da era vinkin segundo os pesquisadores as peças provavelmente representam vestimentas tanto internas quanto externas e revelam informações sobre as costuras e detalhes empregados à época imaginamos que a mulher usava um vestido avental que era preso com broches de tartaruga diz oi em em comunicado por baixo do vestido ela provavelmente usava um casaco ou camisa de linho ou lanfina sobre os ombros usava uma capa com elementos decorativos bordados acrescenta pesquisadora do museu da universidade NTNU na Noruega de acordo com antropóloga ainda os fragmentos sugerem que as capas usadas pelas mulheres vikings eram forradas com um tecido de lã fina e ao longo da borda recebiam tranças estreitas para fortalecer o pano que também tinha uma função decorativa oi em acredita que o valor dos tecidos era tão alto quanto os objetos com que a mulher foi enterrada os broches e as pérolas fazer tecidos suficientes para vestir uma família por um ano exigia uma pessoa ano inteira de horas de trabalho na era viking observa oi em de acordo com o museu da NTNU a produção de uma vela para barco por exemplo exigia lã de dois mil ovelhas o que na época dava objeto um valor estimado entre 15 e 20 milhões de coroas norueguesas aos preços de hoje o equivalente a um valor entre 9 e 14 milhões de reais é certo que não era comum conseguir roupas novas todos os anos e muita coisa era passada adiante avalia considerando que o fato da mulher ter sido adornada com tantas roupas significa que eles eram itens de valores no mínimo significativos e que a mulher pode tê-los confeccionado agora os arqueólogos planejam desvendar os isótopos das fibras de lã encontradas a fim de analisar a pigmentação dos tecidos pré-históricos o tecido é do tipo sarja de diamante e tem um padrão que lembra o encontrado no jeans apesar das boas condições das fibras não será das tarefas mais fáceis os itens foram tingidos a partir de plantas e as cores que se infiltraram no solo nos últimos 1,1 mil anos mas o esforço poderá levar a uma descoberta importante sobre a origem do material analisar os isótopos na lã pode nos dizer se o tecido veio de ovelhas locais ou foi importado antecipa oi em o que achou deste vídeo conte para nós nos comentários se inscreva em nosso canal e deixe seu like obrigado a todos e até o próximo vídeo e aí